Salve galera, Thiago Santos de volta e começou o maior mundial de ciclismo da história. São 13 modalidades, mais de 10 mil atletas, 120 países representados e cerca de 200 camisas do arco-íris serão entregues aos campeões mundiais de 2023. Nesse vídeo a gente vai trazer algumas informações como datas, horários e locais de transmissão. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal galera e bora para o vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, vou dar as boas-vindas aqui ao nosso novo parceiro, a PPW. A PPW é um lubrificante parafínico e alguns atletas do Bike na Lama já usam há algum tempo e é muito bom realmente. Não é porque está apoiando o nosso canal que a gente vai falar que é bom e a gente só vai fazer parceria aqui com produtos que a gente já conhece e sabe da qualidade. Ele repele água, tem uma redução de atrito muito boa e um custo-benefício também excelente galera. Então procura aí com o seu mecânico, com a loja perto de você ou na internet mesmo, PPW, que pode te ajudar a manter a sua relação em dia aí, beleza? E começou com a cerimônia de abertura, galera. Teve uma festa, vários shows, teve desfile também de várias nacionalidades, as bandeiras circulando ali pelo centro de Glasgow, dando boas-vindas a esse evento, assim como é feito nas Olimpíadas. Serão 11 dias de competição em busca dessa medalha, em busca dessa camisa do arco-íris, a tão cobiçada. Relembrando os campeões do ano passado aí, a Lini Bouquier, que foi campeã sub-23. A campeã de tudo, Pauline Ferrand Prevot, que ganhou nada mais, nada menos do que os quatro títulos na terra, XCM, XCO, Gravel e XCC, um feito histórico. Sanguei-se ganhou o Mundial de XCC e o Mundial de XCM no ano passado. E o Mundial de XCO ficou com ele, que tem 10 títulos mundiais e vai em busca do 11º, Nino Schurter. Aí o mascotinho desse Mundial. Lembrando, galera, que nós temos no nosso canal os resumos do Mundial do ano passado, tanto do XCC quanto do XCO e do XCM também. Eu vou deixar o link aí pra vocês, pra dar aquela relembrada de tudo que aconteceu no ano passado. Agora o cronograma desse Mundial pra vocês, galera. Hoje, dia 3 de agosto, Mountain Bike Downhill na categoria Júnior, qualificatório, no paraciclismo também de velódromo, onde já tivemos brasileiros na pista. Essa turminha aí já fez a parte deles hoje. E o destaque foi pra ele, Lauro Xamã, que conquista a primeira medalha do Brasil nesse Mundial. Foi um dos protagonistas da prova e conquistou a medalha de bronze pro Brasil. Então, parabéns aí pra Lauro Xamã. Amanhã tem mais Downhill, mais velódromo, que vocês podem acompanhar no canal da UCI. No sábado tem o começo do BMX, tem mais Downhill, as finais da Elite. Disputa de estrada também, que promete pegar fogo. Mas pra gente, o que importa é dia 6. Dia 6 tem XCM e teremos Henrique Avancini. Ele que depois de 2018 não disputou mais o Campeonato Mundial de XCM. E volta agora pra brigar. Serão 93 quilômetros com 3.200 de ganho de elevação. A gente fica na expectativa aí pra que outros brasileiros também participem da prova, tanto no masculino quanto no feminino, que o XCM é forte aqui no nosso país. Dia 8 começam os qualificatórios do XCC. Então, teremos aí vários brasileiros na disputa. No dia 9 tem Team Relay e E-Mountain Bike. A gente espera que no Team Relay tenha a equipe brasileira. Dia 10 tem a disputa do XCO Junior e o XCC, a final do XCC Elite, masculino e feminino. Expectativa grande nesse dia. Na sexta-feira é a disputa na Sub-23, XCO Sub-23. E no dia 12 é o evento principal pro mountain bike, que é o XCO Elite. E aí teremos embate aí de Matinho Vandeipor, Tom Pitcock, Nino Schurter, a galera toda tentando ganhar a camisa do arco-íris. Nesses 3.500 metros de pista, com 142 de ganho de elevação, mas um grau técnico muito alto. E hoje também foi confirmada a presença de Matinho Vandeipor no XCC, não só no XCO, assim como o Sun Gaze e a Puck Peterson. Vão disputar as duas modalidades. Galera, falando sobre a transmissão, a Escócia está a 4 horas à nossa frente. Então vai ser mais ou menos o horário que a gente está acostumado na Copa do Mundo. Esse é o mapa das empresas responsáveis pela transmissão em vários locais do mundo. Como vocês podem ver aí, América Central e América do Sul, ESPN é a responsável pela transmissão. O serviço de streaming ligado a ESPN é a Star Plus. Então se você não tiver ESPN, procura na Star Plus que você vai conseguir encontrar as provas do mountain bike aqui pro Brasil. Mas você já sabe que se quiser esperar um pouquinho mais, tem um resumo que sai logo após a prova, que traz bastante informação pra você e é o resumo nosso aqui do canal Bike na Lama. Então por isso já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos, porque tem mundial, tem muita bike nos próximos 10 dias. Então é isso galera, o último a sair, deixa o like e apaga a luz. Abração pra todos e fui!